Música 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 Então, aqui em Fala e Carlinhos, Carlinhos Trolls, segue aí Mais um R.A. Cooking Que todo cooking é bom Todo programa do R.A. Cooking é bom Não posso fazer piada de cooking, sempre quando eu falo de cooking Ou cookies, eu lembro de piada de cooking Porque você tem 7 anos de idade E eu sou uma criança por dentro Hoje o R.A. Cooking É de cachorro quente típico americano O que que tu precisa? Tu precisa de um pão De uma salsicha O pão já vem até aberto aqui Ó, ele já vem cortadinho Põe a salsicha no meio Tá pronto o cachorro quente americano Acabou o quadro Se gostou dá tchauinha, compartilha, inscreve no canal Brincadeira Não, não é brincadeira na verdade Tu vai em qualquer lugar De cachorro quente de rua Eles vão te oferecer o cachorro quente assim Aí, tu tem a opção de colocar Ketchup e mostarda É assim em todo lugar que tu for comer cachorro quente É o pão, a salsicha E aquele pão que entra na boca assim Maionese? Não tem maionese Em alguns lugares tu vai encontrar Estrinhas Estrinhas Tipo Chile Pra cachorro quente Que ele é sem o feijão E tu paga mais caro pra ter isso Porque esse cachorrinho aqui com mostarda e maionese Mas tu compra por 50 centavos Lá em Rowell tinha uma barraquinha de 50 centavos Também pão com pão com salsicha Deve ser a salsicha mais fuleira Naquele parque que a gente filmava perto de Rowell Era um dólar por exemplo E é exatamente isso aqui com uma linha de mostarda e uma linha de ketchup Tu encontra Quanto custa em Nova York amor? Nova York 2 dólares esse aqui É? E 4 aquele mais com recheios Que daí tu pode botar o chile Ou esse molinho que eu vou mostrar pra vocês Na sorte né Porque tem lugares que é bem mais de 2 Era 5 pau a gente pagou A gente pagou 12 dólares em 2 cachorro quente A gente ficou com a salsicha gorda lembra? A salsicha Nossa! Eu senti muito mal agora a salsicha A salsicha era mais gorda Ela era 5 pau cada um 5 dólares cada um Tu encontra pra vender assim por exemplo Por causa desse molinho aqui que é um molho de pepino Eu não sei se tem no Brasil fácil de encontrar Aqui tem Qualquer local que tem ketchup, mostarda e maionese Tem esse aqui pra vender também Eu nunca comi esse aqui Nem na rua Porque sei lá, eu achei que tinha muita cebola junto Mas eu estava olhando atrás e eu acho que não tem cebola Que é só pepino Então a gente comprou pra mostrar pra vocês também Olha o propósito dele aqui na imagem Olha No cachorro quente No hambúrguer e picnic pack Pra tu levar pro piquenique E percebam que o cachorro quente é exatamente como eu disse É ele a linguiça ali a salsicha Porque no de churrasco Ele costuma fazer com uma salsicha mais Cara de linguiça De calabresa Mas voltando ao que a gente vai experimentar hoje Vamos lá É assim que se prepara Um cachorro quente típico americano Vocês já percebem de cara Que é praticamente igual ao brasileiro né Tipo eu consigo pegar assim Um cachorrinho com dois dedos Três mordidas e finaliza ele Assim E eu vou experimentar ele com os temperos típicos americanos Primeiro Uma linha de ketchup De leve Uma linha de mostarda Ops Derramei tudo no prato Até porque cachorro quente brasileiro É aquele cheio é um que derrama por tudo Vale salientar também Que No mercado Tu vai encontrar uns 10, 15 tipos de marcas Desse pãozinho pequenininho e aberto E tu vai achar uma Ou duas Do pão grandão Igual o nosso Então dá para tu fazer o pão Que nem o nosso Dá para tu fazer um Quando eu assinar o trono A gente faz cachorro quente em casa A gente faz padrão brasileiro Estilo brasileiro Isso aqui é para mostrar para vocês Como preparar um cachorro quente Típico americano Eu vou botar agora aqui De um lado O molho de pepino E do outro O vermelhinho dele aqui Aqui de chili Está meio gozimento isso aqui Nunca comi isso aqui Você adora picles então Talvez você goste Vou até começar Deixa eu mostrar para vocês Primeiro aqui ó Vou virar Eu derramei no prato Porque eu sou olho grande Enchi de mostarda e ketchup por baixo E esse lado aqui eu coloquei o picles E aqui o molhinho de chili Que é um chili sem feijão Eu vou experimentar primeiro pelo lado verde aqui Porque eu nunca comi esse molho Eu estou curioso porque sabe? Eu vou abrir embaixo Ixi Bora lá Está pingando tudo Hummm Tudo é bom Eu gostei desse molho de picles Já fica a dica É picles picadinho É que nem tu cortar pepino Não mesmo O pepino é bom picles não Não é uma coisa Não Vamos comer o lado agora do chili Do chili Eu adoro chili Ah é carne moída no molho né? Uhum Com temperinho Da hora Uhum Hum Perceberam que eu dei duas mordidas no lanche? Acabou Não vai dar em três mas em quatro mordidinhas acabou o lanche Vou dar uma dica para vocês ó Enquanto tu for comprar um cachorro quente nos Estados Unidos Olha para ver o que que vem naquele preço Porque em Nova York tem cachorro quente por 5 dólares Por 4 dólares E ele é exatamente assim o pãozinho com salsicha Então E não se esqueça que em Nova York não dá para comprar cachorro quente Porque eles põem a salsicha com o dedo assim para dentro Porque estava a salsicha que ainda assim para o lado Ele empurrou com o dedo assim para ficar mais no meio dela E o Estadote viu E lá em Nova York eles tentam te empurrar Um cachorro quente com uma salsicha um pouquinho Mais gordinha Que não vale a pena pelo dobro do preço Pelo dobro do preço E ela sai mais inchadinha de água Que é a jumbo É a jumbo Exatamente esse nome de jumbo E não vem nada mais E o ketchup, o picles Fica tudo lá o relento No solo Por isso que passa mal o povo que come Tem que ser guerreiro para comer o cachorro quente em Nova York Exatamente Vou terminar meu cachorro quente Agora vocês já sabem preparar em casa Pão e salsicha já tem igual E pode comprar esses molhos Faz em casa Chile Uma hora dessas a gente vai dar uma receita de Chile aqui O Chile típico americano Que na verdade nem é americano né Não é americano Mas eu comi muito Mas é gostoso pra cacete Eu nunca tinha comido Chile Na versão Chile no Brasil Porque ele é diferente de carne moída com molho Ele tem um tempero de Chile que dá uma diferença total Mas no Brasil você vê muito cachorro quente com carne moída Com carne moída Dá pro gasto Tá? Se gostou dá joinha, compartilha, se inscreve no canal Mais duas moldidinhas e acabou O meu almoço Ó o depois Tinha que se enfiar tudo Tava afilado Ai meu Deus Que horror Olha que esquilo Pra vocês terem uma ideia O estado que volta uma caixa Dos Correios Brasileiros chegou agora